O Lugnãe agradece ao Ministério da Saúde que hoje agradeço a esse primeiro cidadão do Timor-Leste, que é Simu Bustar, nessa terceira dose de vacina, também dá de balete, 60 anos de balete, e também a atual viagem internacional, também há o racismo para a vacina. Não é importante, também, e também a segunda dose de vacina de AstraZeneca. Fulano nem lhe ou não, tem que, já não ainda dá um Simu Bustar, terceira dose, o Ministério da Saúde oferece a atual vacina, também, cada vacina, nem a efetividade, nem a duração, para a proteção, né, fulano nem, fulancia, depende. E também a Covid, né, se dá o mono, mata e ir ao mundo. América Rássica, superpotência boa, por geração, 400 mil por dia em Amoraz. E o raio barbára, que não é, Europa, Tômaco, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Austrália. E de Timor, então, eu estou agradecendo a Amoramac, e o programa de prevenção, né, a autoridade de saúde, o apoio às comunidades internacionais. For tratamento, for prevenção, mascaras, distanciamento, e também nós, temos os livros, lá, tão, mas não é. E o vírus é muito grande, controle. Mas, bem, até agora, como eu tenho experiência, tenho, há há uma campanha de prevenção na Covid, mas, com a vacina, também, lá, em Timorão, 70% da idade, 18 anos, mas retentam a vacina. Também temos casos positivos na Barac, Fulano, em Girona, em Médica e em Máte, em Máte e 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 em Máte, mas em Máte e em Máte e em Máte e em Máte. Então, o povo tem vacina, mas em Máte e em Máte e em Máte. Nós estamos em Boatelho, estamos preocupados com o povo da saúde. No ano passado, em Máte e em Máte e em Máte, temos 12 ruas, o Ministério da Saúde, a autoridade oferece a atual vacina, e nós estamos em Máte e em Máte. Também a pandemia declarou a ramada. Nós continuamos a fazer isso. Nós estamos em Máte e em Máte e em Máte. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto